É isso aí galera, Emerson Braza novamente na areca, um cavaquinho zero bala pra você, esse aqui tá usado, esse aqui é o Delveco Antigão aqui ó, plaquinha bonita aqui ó, Delveco Antigão, pra quem conhece da marca aí sabe do que eu estou falando também, beleza? Esse cavaquinho é usado, ele tá acústico, mas vou demandar pra você elétrico de brinde, você pode comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? É um cavaquinho já usado, beleza? As cordas deles não tá alta, beleza? Tá mais ou menos, mais ou menos, também não tá baixinha, mas tá mais ou menos, mais ou menos, certo? Tá macio, dá pra você tocar legal, beleza? Não adianta falar pra você que as cordas tá zeradinha né, que é o instrumento usado já de miliano né, quem conhece a marca Delveco, então ele não tá duro não, não tá com o braço empenado né, e dá pra você tocar normalmente, beleza? Tem uma falhazinha aqui no, no, um detalhezinho aqui, que foi colado aqui pelo Luthier, beleza? Então eu tô falando as condições do cavaquinho que é um cavaquinho usado, por isso que eu tô vendendo esse cavaquinho baratinho pra você, e vou tirar o fundo nele aqui agora, pra você ver que você pode tocar com o cavaquinho usado também, beleza? Não precisa comprar um cavaquinho de 3 mil reais, pode tocar com o seu samba com o cavaquinho desse aqui, o cavaquinho bom aqui, ó Beleza galera, é isso aí, emersonbrasamusic.com.é, o cavaquinho só legal, ó Beleza galera, é isso aí, emersonbrasam Valeu, valeu galera, um abraço